Fala aí galera, tudo bem? Aqui tá falando o Paulo aqui do canal Perguntas Eu só quero dizer que este vai ser o último vídeo de hoje do canal Perguntas E quero que vocês saibam que tem sido muito bacana estar fazendo o canal, ter conhecido vocês E quero que... vou deixar uma mensagem que vocês nunca desistam do sonho de vocês Seja ele qual for, pode até ser um sonho que você acha impossível de ser realizado Fora do teu alcance, não desista porque tudo é possível nesta vida Obrigado pelo carinho, por ter conhecido muitos vocês pessoalmente, pelos e-mails Obrigado pelo carinho com a minha família, tem sido muito bacana E desejo a todos vocês felicidades e um futuro próspero Beijo e fique com Deus